O presidente aqui do campo vai dar uma palavra, ele vai estar nos cultos de terça-feira E aí depois nós seguimos a reunião Quando eu fui dar uma palavra, dois pastores e um evangelista falaram Pastor, antes que o senhor fale qualquer coisa, nós temos um problema aqui na igreja Eu falei, qual é o problema, querido? Nós temos aqui um rapaz que tudo que é culto perturba No horário do culto fica correndo, virando banco E ninguém adverte esse rapaz Nós queremos que o senhor coloque ordem na casa, no culto de ensinamento na terça-feira Falei, tá bom, queridos, e o que vocês querem que eu faça? E três homens disseram, nós queremos que o senhor mande esse rapaz ficar sentado para ouvir a palavra E chame a atenção dele em público Eu falei, mas isso daí para mim é mole Um rapaz está perturbando vocês, deixa para mim Terminei de pregar na reunião de obreiro e fui para casa Quando eu cheguei em casa eu falei para minha esposa, eu falei, meu bem Tem um rapaz aqui que está perturbando os obreiros E ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou advertir ele no culto de ensinamento Vou chamar a atenção dele Minha esposa muito crente falou, não faça isso não Uma alma vale mais do que o mundo todo Em vez de tu advertir em público, procura visitar ele E tem mais uma coisa, viu? Quem sabe esse rapaz seja mais crente que eles tudo junto Porque pelo que eu vejo dos cultos aqui, a igreja tudo dá glória a Deus Só os obreiros não abrem a boca Então quem sabe esse rapaz está fazendo barulho demais Está incomodando a turma Não advirta ele, vai até onde ele mora Eu falei, boa ideia Fui pregar final de semana, segunda-feira fui na loja de um empresário Falei, onde é que mora o fulano de tal O empresário falou, o pastor mora na pior favela da cidade Mora lá na favela da vila do cemitério Nem a polícia entra lá E se eu fosse o senhor eu não iria porque é muito perigoso Falei, meu amigo, eu fui criado em favela Eu sou ex-traficante, ex-assaltante Eu aceitei a Jesus dentro de um hospício Depois que tomei uma overdose de droga E fui condenado pela medicina Quando eu estava com 38 quilos dentro de uma UTI Uma crente do lado de fora do hospício dobrou o joelho E orou a Deus pela minha vida Deus usou um louco para falar comigo E a palavra do louco teve poder E eu saí de dentro do hospício e virei pregador do evangelho Não tenho medo de favela, de traficante E nem de favelada Eu peguei meu carro e fui lá Até onde o carro foi, eu fui Até onde o carro não deu conta de ir Fechei o carro e entrei na favela Pulei algumas valas E eu perguntei para um olheiro da boca de fumo Onde é que mora o tal do irmão? E o olheiro disse, não é o repolho? Falei, não sei se é repolho ou irmão Me disseram que é o irmão Falou, não, quando ele era traficante Ele era o repolho Depois que se converteu, virou o irmão Falei, tá bom Onde é que ele mora? Último barraco do morro Lá embaixo, bem na costa do morro Falei, vou lá ver esse doido Quando eu cheguei lá Tentei abrir a porteira com arame E machuquei os meus dedos Não consegui abrir a porteira Que era atada com arame Uma porteira de tela Barraquinho de madeira Querendo cair E eu peguei e sacudi Aquela porteirinha Falei, tem gente em casa E de dentro do barraco Gritaram, quem é? Falei, passou Sando Fontoura E aí gritou lá de dentro Oh maravilha de Deus Esse cara não é certo não Quando ele veio e abriu a porta do barraco Ele olhou pra mim Levantou as duas mãos pro céu E começou a glorificar a Deus Falei, rapaz Não é hora de tu glorificar a Deus, rapaz É hora de tu abrir esse negócio Que eu vim aqui conversar contigo Ele falou, pastor Eu tô glorificando a Deus Sabe por quê? Eu tenho três anos de crente E nunca ninguém veio me visitar aqui na favela Nem um crente Nem um irmão E o senhor chegou na cidade há poucos dias Eu dobrei meus joelhos dentro desse barraco Eu falei, Deus Se esse homem foi tu que enviou pra esta cidade E tu é na vida dele Tu vai trazer ele na porta do meu barraco Pra orar comigo E agora o senhor tá aqui na frente do meu barraco É porque Deus me ama E ele é maravilhoso É só Deus pra fazer uma coisa como essa Eu falei, abre aí então Ele veio e abriu A hora que ele abriu Eu me abaixei E entrei no barraquinho dele Quando eu entrei no barraquinho dele Eu falei, irmão É muito rápido que eu tenho que conversar contigo É bem rápido, tá bom? Ele falou, pastor Só que antes do senhor conversar Eu quero lhe dizer que no meu barraco tem doutrina Falei, doutrina? Ele dizia, é doutrina Qual é a doutrina do teu barraco? Qualquer pessoa que entra aqui dentro Antes de conversar tem que orar Essa é a doutrina Tá bom? Foi, tá bom Vamos orar? Eu falei, vamos Quem que ora? Ele diz, pode ser eu, pastor Pode, ora então Ele levantou as duas mãos pro céu e falou Papai Quando ele falou papai Eu vi que ele tinha intimidade E quando ele começou a orar Eu arrepiei Do pé até o caco da cabeça E o Espírito Santo Vem na minha orelha e falou Ei, ei Abre o teu olho Com que tu vai conversar com o irmão, tá? Porque com três anos Ninguém visitou ele Mas eu moro com o irmão Vinte e quatro horas Eu sou apaixonado pelo irmão E o irmão é apaixonado por mim Eu senti Deus No local Quando ele abriu os olhos Em lágrima ele me falou Posso lhe mostrar o meu barraquinho? É uma peça e um banheiro Dividido com essa cortina Eu falei, pode Ele falou, aqui tá o fogão além Porque eu não tenho fogão a gás Mas a chapa tá brilhando Puxou a cortina Aqui tá a minha cama Meu criado mudo É o tudo que eu tenho Vem no meu banheirinho Quando eu cheguei no banheirinho dele Uma janela de madeira de correio Eu puxei a janela Fiquei olhando o precipício lá embaixo Quando eu olhei pros meus pés Um buraco entre a madeira E eu vi que a madeira tava sobre o precipício Falei, irmão Se quebrar essa madeira Eu caio de espinhadeira abaixo Ele falou, cai pastor Eu pulei fora Falei, tu tá doido Se o prego aqui quebra a madeira Tu desce de espinhadeira abaixo E falou, é pastor Pastor Antes de eu ser crente Eu era que nem o senhor Eu tinha medo da morte Mas depois que eu me converti Eu não tenho medo de mais nada Aqui na favela Sopra vento Destelha a casa Meu barraquinho tá torto Mas nunca caiu Porque os que confiam no senhor São como os montes de cião Não se abalam Mas permanecem para sempre Eu falei, tá bom Vamos conversar Ele falou, pastor Antes de conversar Um testemunho, posso? Falei, rápido Fala rápido Ele disse, dá licença Abriu a camisa Três buracos no peito Falei, o que foi isso? Troca de tiro com bandido Levei três tiros de 38 Na caixa do corpo E eu não morri Sabe por que, pastor? Deus tinha um plano com a minha vida Pastor Olha esse risco no meu rosto A polícia me levou para o valão do Tega Deu rajada de metralhadora Para acabar com a minha vida Uma bala riscou meu rosto E eu não morri, pastor Porque Deus tinha um plano com a minha vida Pastor, tá vendo esse buraco do lado Do outro lado, no braço? Um homem me atravessou com o espeto De fazer churrasco De um lado ao outro do corpo E eu não morri Porque Deus tinha um plano com a minha vida Pastor 26 anos Fui condenado de cadeia Tá bom Por assalto a banco Por tráfico de droga Quando eu tava no fundo da cadeia Com três anos de detenção Deus foi e deu um sonho Pra um servente de pedreiro E esse servente de pedreiro Ouviu a voz de Deus Deus deu o número da cela Deu o meu nome E aonde eu estava preso Esse homem foi lá Falou com o diretor do presídio Que tinha cinco minutos Pra entregar uma mensagem Pra um detento O diretor liberou Ele gritou no corredor da cela Falei, irmão Eu gritei lá no fundo Tô aqui Ele parou na frente da cela E disse, nessa noite Deus me visitou Deus me deu o teu nome O número da cela E Deus mandou-te dizer Que tu não vai pagar 26 anos de cadeia Porque Deus tá precisando de alguém Lá dentro da igreja dele Só pra dar glória a Deus E aleluia Porque o povo que tá lá Não quer mais abrir a boca Pra dar glória a Deus E Deus vai te arrancar daqui Só pra tu perturbar lá Tá bom E eu falei Se Deus me tirar daqui Eu vou morrer Dentro da igreja Glorificando e adorando Ao nome dele Quantos aqui Acreditam que Deus fala Digam glória a Deus Deus foi lá Na fronteira com a Argentina Tirou um juiz da cidade E trouxe um juiz Doutor Edson Pra cidade E o doutor Edson Crente Quando ele vai revisar O processo daqueles que estão presos Ele vê o nome do irmão E o Espírito Santo Vem na orelha do doutor Edson E manda soltar o irmão E ele chama o irmão Dizem amigo Deus mandou-te tirar do presídio Só com uma condição Pra tu morrer dentro da igreja Glorificando a Deus O dia que tu desviar Eu mando-te prender E o irmão falou Pastor O senhor acha que eu vou desviar? Eu não sou doido Eu vou morrer no meio dos crentes Adorando E glorificando ao Senhor Meu Deus Quando ele falou isso Ele começou a chorar E ele falou Me perdoa Pastor Estou tão feliz Com a sua presença aqui Que eu não sei expressar Com as minhas palavras Eu falei Tá bom meu filho Fica tranquilo Ele disse Pastor pode falar O que o senhor ia falar Eu falei Não vou falar mais nada Eu vim pra falar Mas não vou falar mais nada não Ele disse Fala pastor Eu falei Não vou falar não Eu quero ir embora daqui Quando eu fui sair na porta Ele me pegou pelo braço Falou Pastor volta aqui Eu falei O que que tu quer rapaz? Na minha casa tem doutrina Ora quando entra E antes de sair Também tem que orar Vamos orar? Eu falei Vamos Eu posso orar abraçado com o senhor? Eu falei Pode Abraça em mim E ele abraçou comigo E começou a orar Ele falou Deus Eu não tenho nada Mas o que eu tenho Eu reparto com esse homem A unção que tu me deste Enche ele com a tua glória E faça desse homem Um profeta para esta região Enquanto ele orava Eu tremia e chorava Nós não oramos menos De uma hora abraçado O suor corria na minha perna E a roupa colada no meu corpo Quando eu saí do barraquinho do irmão Eu fui até o meu carro Falando em línguas estranhas Quando eu entrei dentro do meu carro Eu fui até a minha casa Falando em línguas estranhas Quando eu cheguei na minha casa Minha esposa falou O que aconteceu contigo? O teu rosto está brilhando Eu desaperto a minha mão E me dê a paz do senhor Porque hoje eu me converti Hoje eu virei crente de verdade Num barraco De um favelado Deus gosta de usar gente pequena Para confundir quem pensa Quem é grande Abre a tua boca nesta noite E manda a glória para cima Quantos aqui vieram receber poder E o céu do Espírito Santo Nesta noite aqui Quando foi terça-feira Eu fui dar um ensinamento No templo central E conforme eu estou dando o ensinamento Eu olho para os obreiros Os obreiros tudo de perninha cruzada Lenço na rota do joelho Sem abrir a boca Para dar um glória a Deus E eu olho para o irmão lá atrás Ele começou a bater a palminha dele Começou a se alegrar A sentir o que ninguém estava sentindo O irmão veio para o corredor da igreja pulando E eu olhei para trás E os três obreiros Que mandaram chamar a atenção dele Olharam para mim E com os olhos eles disseram tudo Pega ele agora Manda sentar Com os olhos eles falavam tudo Eu fiquei numa guerra Entre a igreja Os obreiros e o irmão Eu falei Deus o que eu faço Para salvar o irmão Aí Deus me deu autoridade Eu falei Irmãos Quem aqui conhece a história Desse rapaz Que está aí no corredor Levante a mão Ninguém levantou a mão Quem já foi visitar ele Aonde ele mora Ninguém levantou a mão Eu falei Em 15 minutos Eu vou falar a história Desse rapaz para vocês Quando eu terminei De falar a história Do irmão na igreja Tacou para chorar E eu falei Traz o irmão aqui No púlpito comigo E os obreiros Desçam do altar Todos agora E o irmão Abraçou comigo No altar Eu falei A partir de hoje A história Desta igreja muda Vai ser um doido Atrás desse púlpito E outro doido No meio de vocês Mas a partir de hoje Eu quero crentes Cheios da glória de Deus Homens cheios Do Espírito Santo Que sejam Apaixonados por Deus Deus não te julga Pelo que tu tem Deus te julga Pelo que tu é Tu pode morar Num barraco Cair nos pedaços Mas se Jesus Mora lá Juntamente contigo Você tem valor Abre a tua boca E manda a glória pra cima Abre a tua boca É Abre a tua boca Abre a tua boca O que é isso?